Vamos falar sobre polêmica? Ai, ó, eu já tô vendo que isso aqui vai ser o sambalelé, mas faz parte. Vamos conversar? Namastê, gente. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu já estou preparado pra receber um monte de chapuletada na cara, porque o que eu vou falar vai atacar muita gente. Antes de qualquer coisa, vou deixar bem claro uma cocita. Não sou o dono da verdade, então o que eu expresso nesse canal são as minhas ideias e eu estou sempre aberto a ouvir críticas. Não tem aquele ditado, quem fala o que quer, ouve o que não quer? Então, a partir do momento que eu coloco minha cara aqui, eu tô preparado pros tabefs. Eu quero falar de uma coisa que eu defendo piamente e que eu tô recebendo uns recados que eu tô achando esquisito. Ninguém me atacando. Mas eu tô achando esquisito algumas ideias, algumas formas de pensar e por isso que eu preciso conversar e eu preciso entender o que você acha sobre isso. Eu não sei se eu já falei isso antes. É que eu fico tão louco quando eu não tomo meu remedinho. Eu sou um defensor dessa vacina da Covid. Quando eu falo dessa vacina, eu tô falando de todas as vacinas que existem aí que foram aprovadas. Eu acho que a gente tem que tomar. Existem vários estudos, existem várias coisas deixando claro o seguinte. Que se pelo menos 80% da população mundial da sua sociedade tomar a vacina, os outros 20% que não tomaram porque não quiseram ou porque não podiam tomar, estão ou estarão protegidos. Porque o vírus, quando ele não circula entre as pessoas que estão vacinadas, ele perde a força e, consequentemente, menos se propaga. Então, por isso, eu sempre fui a favor de vacina. E antes de toda essa palhaçada de Covid, coisa parecida, eu não tô falando que a Covid é uma palhaçada. Eu tô falando de todo esse problema causado, de toda essa desinformação. Já se falava que não era legal vacinar crianças porque algumas coisas poderiam acontecer. Tem famílias que não acreditam na vacinação. E aí, o que acontece? Quando você não vacina todo mundo, você acaba trazendo algumas doenças de volta. A vacinação existe para proteger uma sociedade, não é para proteger o indivíduo. Claro que ela protege o indivíduo, porque se você toma, você está protegido. Mas vacinação existe para a sociedade. É esse o intuito de vacinar. É assim que eu penso. Se eu tiver errado, me desculpa, mas é assim que eu aprendi. Então tá, estamos agora com esse problema do Covid. Pelo menos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. E aí, faz-se necessário tomar a vacina. Criar uma vacina emergencial e aplicar na população. Porque a quantidade de pessoas que morrem no mundo é uma coisa inacreditável. E aí existe muita desinformação de pessoas que não deveriam abrir a boca, mas elas contribuem para falar o absurdo. Como, por exemplo, se você tomar uma vacina, talvez você vire um jacaré. O seu DNA vai ser transformado. Porque o fulano lá, a tal empresa, ela não se responsabiliza. Cala a boca! Olha, para que falar tanta porcaria? Enfim, você já sabe de quem eu estou falando, né? Mas esse vídeo aqui nem é para falar desse coiso aí. Esse vídeo aqui é para falar o seguinte. Você tem todos os direitos de não acreditar na vacina. Ponto final. É o que você pensa, é o que você pensa. E tá bom. Porém, quando existe a possibilidade de você tomar uma vacina, e aí fica aquela coisa assim, Não vou tomar vacina. Não acredito nisso. E não quero. Aí eu vou lançar agora uma pergunta para você. E aí que eu vou tomar chapuletada, mas eu continuo seguindo o meu pensamento. A vacina está aí para te proteger. Você não quer tomar. E por acaso você pega essa bendita doença, né? O tal do Covid. E aí fica complicado. O seu organismo não sabe lidar muito bem com isso. E você precisa ser internado. Hospital custa uma fortuna. E ir para a UTI custa mais caro ainda. Remédios. Você tem que ser entubado. Enfermeiros, médicos, ou um monte de coisa. Você tem noção da fortuna que vai custar isso tudo? Mas você é um fulano de bem, que paga os seus impostos. E por isso você tem sim o direito de usar o sistema público de saúde. Concordo. Mas você acha que nesse sentido, você tem o direito de usar de graça por tudo isso? Para para pensar. É a minha forma lógica de pensar, tá? Já foi te dado uma opção que custa muito pouco. Que é tomar uma vacina. Que aliás você nem vai pagar. Que quem vai pagar é o governo. Mas você se recusa. Você vai se transformar num jacaré. Por que o sistema de saúde tem que ser gratuito para você nesse sentido? Por que eu que pago os meus impostos, que não estou usando, tem que pagar isso para você? Você acha correto? Você se recusou a tomar vacina? Você zombou disso? Você acha que isso não funciona para nada? E se você pensa que isso não pode acontecer, acontece com muita gente. Muita gente que ficou zombando da Covid, de distanciamento social, de um monte de coisa, morreu. Porque pegou essa doença. E eu sinto muito por isso. Por mais que as pessoas sejam boçais, eu não acho que ninguém mereça passar por isso e morrer. Eu sinto de verdade. Mas mesmo com esses péssimos exemplos, tem gente que ainda não acredita. Tem gente que não se cuida. Mas mesmo assim você não vai tomar a vacina. Tudo bem, é o seu direito. Eu tenho que pagar com os meus impostos pelo seu tratamento? O fulano lá do lado tem que pagar para você? Será que nesse sentido não teria que existir alguma lei? Ou algo que deixasse claro o seguinte? Você não vai tomar a vacina porque você não quer. Tudo bem. Mas se você pegar, se você precisar usar o sistema de saúde, você se responsabiliza pelo tratamento. Eu sei que não pode ser assim. Todo mundo tem direito à saúde. Todo mundo tem direito ao tratamento. Nós somos humanos. Nós não somos uma coisa que tem que ser jogada no lixo de qualquer jeito. Mas é tão injusto parar para pensar que uma pessoa, por ser boçal, por uma pessoa não pensar no coletivo, não pensar nem em si próprio, não pensar nem na pessoa que ama, num parente, seja lá o que for, não consegue mudar o seu conceito. E mesmo assim, se refuta dessa ideia. E quando precisar, vai ter tudo de graça. É um tanto quanto esquisito. Eu vi tanta gente. mas tanta gente em mídias sociais zumbando dessa doença. Eu ainda vejo jornalistas falando absurdos, como se isso fosse uma coisa assim, um complô da China, como se isso não existisse. E tanta gente morrendo. E essas pessoas sendo internadas e usando o sistema público de saúde. Tá certo isso? É coerente esse tipo de pensamento? Será que você tem o direito de falar, eu não quero, eu não faço isso, eu tenho o meu direito, é o meu livre-arbítrio. Mas na hora que precisa, vai usar do que o imposto do outro pagou? Tudo bem, você também pagou o seu imposto, mas o seu imposto não paga um milésimo do que é o tratamento. Então se você não pensou no coletivo, se você não pensou na sociedade, é correto que essa mesma sociedade pense em você na hora que você mais precisa? Não tem alguma coisa errada aí? Eu sei que não pode ser olho por olho, dente por dente. O que eu tô falando é uma barbaridade, é um grande absurdo. Mas será que fazendo esse tipo de coisa, as pessoas não pensariam com mais cautela antes de falar uma barbaridade como não vou tomar uma vacina? Não vou tomar uma vacina que te protege 50%? Já começa que essas pessoas são burras. Porque proteger 50% não significa que você, se pegar a doença, vai morrer. Significa que 50% de possibilidade de pegar a doença. Mas aí existem outros estágios. E quais são esses outros estágios? Quando a doença estiver dentro do seu corpo, ela vai ser quase nada. Talvez seja quase uma gripe. Talvez você sinta uma dor de cabeça, uma leve febre. Mas isso não vai fazer com que você precise ser internado. Então é essa a diferença. É a mesma coisa quando você toma, por exemplo, a vacina da gripe. Você sabe que você não está protegido de pegar a gripe. Mas se você pegar, você talvez, talvez, sinta um mal-estar, ou coisa parecida. mas não vai parar no hospital a ponto de morrer. E é para isso que serve a vacina da Covid também. Do mesmo jeito que eu falo que deveria existir uma lei para fazer com que essas pessoas que se refutaram a ter o tratamento, no caso, a vacina, não ter nenhum tipo de aparato médico, internação, coisa parecida. Porque eu não sou esse tipo de pessoa. Como eu disse, nós não somos bichos. Nós somos seres humanos. Nós precisamos de compaixão. Nós precisamos de amor. Mas precisamos principalmente de inteligência. E é incrível a quantidade de pessoas burras que existem nesse mundo. Pessoas do mal. Que disseminam uma ideia tão ruim. Que disseminam uma ideia tão absurda. propagando tanta falsidade, tanta fake news, tanta coisa errada. E é por isso que eu fico imaginando. Se todo mundo começar a seguir pessoas burras que acham que a vacina não vai te proteger, a gente não vai conseguir se proteger. Porque não adianta nada eu tomar a vacina e estar perto de 10 pessoas que não tomaram. Até que ponto eu vou estar protegido? Se o vírus continua circulando entre todos nós. Se somente uma pessoa está imune, como é que fica com o resto? Ah, mas o fulano que pegou Covid, ele tem anticorpos. Mas não foi provado que uma pessoa pode pegar duas vezes, três vezes e por aí vai? A gente não conhece essa doença. Será que ela vai ser com uma gripe? Que todo ano volta de um jeito diferente? Será que a gente vai ter que tomar vacina da Covid para o resto da vida? Ninguém sabe. Isso tudo é muito novo. Então por isso que a gente tem que fazer o nosso melhor. É por isso que a gente tem que acreditar na ciência. E deixar de acreditar em palhaços. Em pessoas que não têm um pingo de informação. E disseminam ideias tortas. Torpes. Eu sei que eu estou disseminando uma ideia e não tenho educação nenhuma na área de medicina. Mas eu simplesmente sigo o que os cientistas falam. Eu sigo o que a medicina fala. Eu não posso acreditar em barbaridades. É a mesma coisa que alguém chega aqui para mim e fala A terra é plana e eu tenho que acreditar porque eu tenho que acreditar porque o fulano pensa desse jeito. Eu não sou estúpido. Eu não sou idiota. Eu tenho um mínimo de inteligência. Eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo. Mais estudada. Mais culta. Mas eu tenho um pingo de inteligência. De discernimento. Eu não sigo charlatões. Eu não sigo pessoas cretinas. Até sigo para falar a verdade. Para saber que essa pessoa está errada. Mas eu não faço o que essas pessoas cretinas falam. Talvez o fato de você não querer tomar vacina não significa que você seja um cretino. Toma cuidado na interpretação. Eu não estou falando que quem não quer tomar seja um cretino. Eu só estou falando que quem não quer tomar essa vacina é no mínimo desinformado. Mas nós não temos informações suficientes. É verdade. Mas o pouco que a gente sabe é que essa doença mata. Você sabe o que é isso? O mundo inteiro parado. E aí você vai agir daquela forma. Ah, mas eu ainda não sei o que isso vai acontecer. Fica nessa até você pegar essa doença e morrer. Ou se você não morrer, uma pessoa que você conhece acaba morrendo. Esse tipo de assunto me cansa tanto. Eu não consigo entender por que a gente ainda tem que discutir isso. Por que a gente ainda dá ouvidos para as pessoas que são ignorantes. Eu não estou falando ignorantes no termo de serem brutas. Eu estou falando ignorantes no termo de não saber. Se você não quer tomar vacina, já te falei. Eu respeito a sua opinião. Mas repense. E pior ainda. Se você não tomar vacina, repense se você tem o direito de usar o sistema de saúde caso você precise. Repense 10 vezes. E aí as coisas mudam. Porque se você ficar doente e não tiver o que fazer, a escolha foi tua. E se a escolha foi tua, na hora que o buraco aperta, a gente busca a solução em qualquer coisa. E aí nessa hora você pode ver que todas essas pessoas que zombaram dessa doença, que zombaram das orientações da Organização Mundial de Saúde, todas elas foram tentar algum tipo de tratamento. Bom, eu não sei se fez sentido esse meu vídeo. Você sabe que eu falo as coisas, eu tento falar de uma forma eloquente, eu tento ser um tanto quanto perspicaz no que eu quero falar, mas eu não consigo. Eu não consigo falar de forma bonita. Eu não consigo. Eu não tenho esse dom. Mas eu espero que tenha feito sentido pra você. Mas também se você não fez, por favor me ajuda comentando aqui embaixo. Deixa o seu pensamento. Tem tanta gente interessante nesse canal. Tem tanta gente que escreve coisas que eu fico passado quando eu leio, que eu falo, meu Deus do céu, como é que eu não pensei nisso? Mas ainda bem que a gente tem essa possibilidade de fazer com que o canal seja nosso. Não apenas meu. Porque cada um que deixa aqui um recado, um pensamento, ajuda tanto. E eu adoro esse fórum de discussão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Se você não gostou do vídeo, pode dar o seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação, porque assim a gente fica... Assim a gente. Assim você. Eu sei quando o vídeo tá aqui, né? Se você fizer isso, você fica sabendo de todos os vídeos que eu coloco aqui, tá bom? Como você vê, eu tô muito louco hoje. Eu não tô conseguindo mais concatenar minhas ideias. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, bicho. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri